Equilibrar a fome, a sede, a expectativa, na linha fina que se tem para pisar, sorrir sem medo. Alma de gato, andorinha, asa branca, bentivi, beija-flor, biguá, coleirinho, garça, gavião, periquito, rolinha, sabiá, tico-tico, tuim. São mais de 400 espécies de aves que moram em São Paulo. As aves são preciosas para a vida de todos. São fundamentais para a polinização de flores, dispersão de sementes e controle de pragas. Além de serem bonitas, as aves são muito importantes para a saúde ambiental. Vá aos parques públicos de São Paulo e as observe. Cuide você também dessa riqueza da nossa cidade. Conte às crianças sobre a importância das aves e não deixe maltratarem nem prenderem nossas vizinhas aladas. As aves são para voar. Equilibrar a fome, a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar. Sorrir sem medo com a alma em carne viva. Larga o peito pra poder acomodar.